Tem como fazer um período de teste com o Lead Lovers? Tem sim. A gente não oferece trial, a gente não oferece um modelo de teste gratuito. Mas a gente oferece 30 dias de garantia incondicional. Então você pode assinar o Lead Lovers, utilizar por um mês, ver se você se adapta, se funciona para o seu negócio. Se não funcionar, não tem problema nenhum. Você pode pedir o seu dinheiro de volta, a gente devolve ele sem problema nenhum. E por que isso? Não oferece o trial, não quero. Muitas pessoas, quando a gente abriu o trial, não utilizavam a ferramenta, nem tentavam. Iam cadastrando lá, algumas pessoas utilizavam para mandar spam, acabavam prejudicando a reputação dos nossos IPs, dos clientes, do Lead Lovers. Então a ideia é que só pessoas realmente que queiram utilizar o processo para valer profissionalmente, que utilizem o Lead Lovers. Então você investe ali, pode utilizar por um mês. Se não der certo para você, é só pedir o seu dinheiro de volta. E a gente devolve sem problema nenhum. Legal? 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 Obrigado.